Nós pega, nós pega, nós pega, nós pega, mas não apega Nós pega, nós pega, e se bobia nós leva Nós pega, nós pega, nós pega, mas não apega Nós pega, nós pega, e se bobia nós leva Nós gosta do batidão, namorar, beijar na boca Nós é feliz e montão, e anda só de rébia solta Vídeo pra cantar, nós canta, mas enche o peito e solta a voz Quem não gosta de mulher, sobra mais um e é pra nós Nós pega, nós pega, nós pega, mas não apega Nós pega, nós pega, e se bobia nós leva Nós pega, nós pega, mas não apega Nós pega, nós pega, e se bobia nós leva Nós é igual mineirinho, comendo pelas ferradas Nós tudo quer de mansinho, e se bobia nós traça Vídeo pra cantar, nós canta, nós enche o peito e solta a voz Quem não gosta de mulher, sobra mais um e é pra nós Nós pega, nós pega, nós pega, mas não apega Nós pega, nós pega, e se bobia nós leva Nós pega, nós pega, nós pega, mas não apega Nós pega, 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 e se bobia nós leva Nós pega, nós pega, e se bobia nós leva Nós pega, nós pega, mas pega, mas não apega Nós pega, nós pega, e se bobia nós leva Nós foi mesmo pra moer, nós incendeia o pavio Nosso som tá arrepiando, tá na boca do Brasil Vídeo pra cantar, nós canta, nós enche o peito e solta a voz Quem não gosta de mulher, sobra mais mulher pra nós Nós pega, nós pega, nós pega, mas não apega Nós pega, nós pega, e se bobia nós leva Nós pega, nós pega, nós pega Chico Amado e Xodó Isso aí, quem pediu isso aqui foi nossa amiga Nossa querida amiga que tá todo dia no canal Comentando todos os vídeos A Maria, a Fátima Corrêa É Maria, tamo junto aí Chico Amado e Xodó Em Minas Gerais, hein? Ela é de Minas também E nós estamos aqui na cidade de BH, né? Pelo Horizonte Vamos até Sete Lagoas e depois a gente vê ali pra onde vai Até Curveiro, por ali Mas o destino é a Sete Lagoas, terra da nossa querida amiga Virgínia Lully Um abraço, Virgínia Lully, abraço da família da Virgínia Lully E também a The Estúdio, Daiane, Daiane Daiane da Banda Sul É, Banda Sul, é isso aí, a Daiane Ela divulga as bandas do Sul E tamo junto, todo mundo aqui Com a The Estúdio também E o pessoal do Maranhão, hein? É isso aí, bora lá Solta o som Chico Amado e Xodó Se der mil visualizações no ônibus Nós faz a carreta Numa live Valeu, solta o som Mas pega, mas pega, mas não apega Mas pega, pega, pega E se bobia, nós leva Mas pega, mas pega Só você Mas pega, mas pega Se bobia, nós leva Mas pega, mas pega Pega, pega, pega Mas pega, pega, pega E se bobia, nós leva Amém Tô aqui jogado fora Ela não quer mais me ver Vacilei, pisei na bola E ela me deu fora Tô no mato sem você Quem me amava de verdade Se cansou e bateu asas Já tem alguém que te adora Enquanto busquei lá fora O que eu já tinha em casa De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela Pra dizer que estou sofrendo Insisti, ela atendeu Sorrindo me respondeu Aceita que dói menos De tanta saudade dela Tenho tanta liberdade Mas outro amor pra mim não serve É como diz o ditado Alguém que está do nosso lado Só tem valor depois Que perde De tanta saudade dela Chorando eu liguei pra ela E respondeu Aceita que dói menos Aceita que dói menos Aceita que dói menos Só cachaça Só cachaça, só cachaça Pra curador da paixão Só cachaça, só cachaça Pra curador da paixão Eu prometi a mim mesmo Que eu não ia mais beber Por ela Mas a saudade bateu E o peito doeu Ah, eu me te pinga na goela Eu já pedi, implorei Sofri, chorei, me humilhei É um perrengue, um sufoco Quando a mulher que a gente ama Tá dormindo em outra cama E fazendo amor com o outro Quando a mulher que a gente ama Tá dormindo em outra cama Tá fazendo amor com o outro Oh, mulher marvada Pisa, pisa no meu coração Eu meto a cara na cachaça Pra ver se a saudade passa Pra curador da paixão Oh, mulher marvada Pisa, pisa no meu coração Eu meto a cara na cachaça Pra ver se a saudade passa Pra curador da paixão Só cachaça, só cachaça Pra curador da paixão Só cachaça, só cachaça Pra curador da paixão Aô, moça Dizem que bebida não cura paixão, né? Mas ajuda bem Uhul! Eu prometi a mim mesmo Que eu não ia mais beber Por ela Mas a saudade bateu E o peito doeu Ah, eu me tipe em galaguela Eu já perdi, implorei Sofri, chorei, me humilhei É um perrengue É um sufoco Quando a mulher que a gente ama Tá dormindo em outra cama E fazendo amor com o outro Quando a mulher que a gente ama Tá dormindo em outra cama Tá fazendo amor com o outro Oh, mulher marvada Pisa, pisa no meu coração Eu meto a cara na cachaça Pra ver se a saudade passa Pra curador da paixão Oh, mulher marvada Pisa, pisa no meu coração Eu meto a cara na cachaça Pra ver se a saudade passa Pra curador da paixão Só cachaça, só cachaça 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 Pra curador da paixão Eu prometi a mim mesmo que eu não ia mais beber Mãozinha pra cima! Oh 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 oh! Dei um tapinha na bundinha da latinha Que latinha geladinha, tão gostosa de tomar Vou dar um beijo na boca dessa menina Seu cheiro me contamina, deve ter gosto de Guarana Oh oh oh! Ela me disse que só toma Coca-Cola e que cerveja não rola Mamãe, essa mina é pra casa E eu que gosto tudo junto e misturado Pra ser o seu namorado, vou ter que aprender a pensar Que som é esse, saiu de patos e minas Onde mora essa menina, vim aqui só pra te conhecer Pode colar a sua boquinha na minha Você já virou sucesso, só vai dar eu e você Dei um tapinha na bundinha da latinha Que latinha geladinha, tão gostosa de tomar Vou dar um beijo na boca dessa menina Seu cheio me contamina, deve ter gosto de Guaraná Ela me disse que só toma Coca-Cola e que cerveja não rola Mamãe, essa mina é pra casa E eu que gosto tudo junto e misturado Pra ser o seu namorado, vou ter que aprender a pensar Que som é esse, saiu de patos e minas Onde mora essa menina, vim aqui só pra te conhecer Pode colar a sua boquinha na minha Você já virou sucesso, só vai dar eu e você Oh 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 Só vocês De novo, todo mundo Quem gostou faz barulho Quem gostou faz barulho, pessoal Chico, Amado e Xodó Pedido da minha querida amiga Maria de Fátima É isso aí, Correia Maria Fátima Correia É isso aí Chegamos aqui para Alpeba Passamos em Sete Lagos Saímos lá de BH Se der visualizações Nós fazemos uma carreta top show Aí é 60 minutos Vamos rodar Minas Gerais inteiro É isso aí Um abraço a todos E até a próxima Valeu, fui!